O Havaí vai para um jogo agora que ele tem uma reta decisiva de campeonato e tem um adversário mais do que direto pela frente. O Havaí hoje é o quarto colocado, 48 pontos, o Guarani é o quinto com 45. Como é que se trabalha, como é que se encara um jogo como esse? Boa tarde. Para mim agora é tudo reta final. A partir de agora são realmente finais. Temos que encarar todos os jogos com esse espírito mesmo, de decisão, como se o campeonato fosse acabar, como se fosse o último jogo do campeonato. Enquanto o Guarani é da mesma maneira. Eu acho que o pensamento que a gente tem que sair daqui de Florianópolis é de buscar a vitória. A gente não pode ir pensando, vamos empatar porque a gente está na frente e tal. Acho que a gente tem que ir pensando em buscar a vitória. Se o empate vai ser um bom resultado ou não, isso vai decorrer da partida. Mas o intuito, o pensamento nosso, temos que ser de oito vitórias até o final do campeonato. Aqui, Betão, contra o Guarani, que é uma briga direta, existe a possibilidade de você abrir seis daquele que está ali um pouquinho mais perto de vocês. Você está vendo esse jogo como um ponto muito chave para o Havaí ou não? Com certeza, acho que até a história, aquele ditado aqui do copo meio cheio, meio vazio, 50-50. Tem gente que vai achar, não, o empate está bom, a gente continua com os três ali, de diferença está ótimo. Mas se você for ver para o outro lado, a gente pode vencer e abrir seis. Então, é um jogo chave, sim, um jogo importante. Claro que não vai definir, como eu sempre falo, não vai definir o campeonato, mas eu encaro como uma final. No primeiro turno, a gente pode fazer um confronto entre as duas equipes aqui na Jassacada. O Havaí fez um grande primeiro tempo, abriu 2x0, poderia até ter feito mais. Aí, no segundo tempo, em 15 minutos, o Guarani virou o jogo e o Havaí foi buscar lá no final da partida. Que lição ficou daquela partida, Betão? Na verdade, eu acho que a gente fez não só um grande primeiro tempo. Eu acho que a gente teve 20 minutos de apagão, vamos dizer assim. Porque mesmo depois dos gols do Guarani, na virada, a gente foi superior e acho que, se não me engano, a gente teve até chance de sair com a vitória. Então, a lição que fica é que você não pode dormir em nenhum momento do jogo. Você não pode piscar o olho, ainda mais jogos como esse, né? Que, não sei, acho que deve ter números aí, não sei quantas goleadas no campeonato todo teve. Acho que foram pouquíssimas. Então, você vê que é jogo por uma bola. Então, se você piscar o olho, vacilar um minuto, você pode perder todo o jogo. Todo o jogo bom que você está fazendo. Então, a lição que fica é que você tem que estar atento aos 90 minutos. Já passou por situação de acesso aqui no Havaí. Existe a grande possibilidade de ser um segundo acesso com a camisa do Havaí. Como é que está sendo essa reta final para você, pessoalmente, Betão, aqui dentro do Havaí? Muito importante, né? Vamos voltar um pouquinho na trajetória aí. Vocês lembram da minha chegada, que foi um pouco contestada, acho que 90% das pessoas. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar chegando no segundo acesso com o clube. É claro que eu gostaria de ter muitos títulos conquistados aqui, mas dentro das nossas possibilidades de trabalho, você, em dois anos, conseguir dois acessos, né? Então, acho que seria uma marca bem expressiva. Não estou ansioso, não vou dizer quanto ansioso, mas estou feliz, né? Por poder ter essa oportunidade. Então, agora vem aquela sequência de jogos também fora de casa que o time tem para fazer. São oito jogos, quatro em casa, quatro fora. Sendo que os quatro que tem fora são, nesse momento, times que estão brigando diretamente pelo acesso. E o Havaí, nesse segundo turno, teve uma queda de rendimento nos jogos fora de casa, né? Ao contrário do primeiro turno. Como vocês estão trabalhando isso? Essa é a oscilação natural do campeonato. Queria eu que nós não tivéssemos nenhuma oscilação, né? Que nós vencêssemos todas as partidas e acabava logo com essa questão. Mas é uma oscilação natural que existe, né? A gente que trabalha o dia a dia sabe que tem essa variação no trabalho. Mas que nós temos que ter foco agora. Acho que a palavra é foco, porque a gente não pode ter mais oscilação. No meu ponto de vista, esse é o momento que a gente tem que manter a maior regularidade possível. De repente, não estamos conseguindo as vitórias que conseguimos no primeiro turno fora, mas estamos conquistando dentro agora, né? Acho que deu uma invertida aí no retrospecto. Mas, como eu falei, a gente não pode olhar o adversário no momento. A gente não pode olhar se é jogo fora, se é jogo em casa. A gente tem que olhar o nosso objetivo, que é conquistar o acesso. E o acesso só vem com vitórias. É mais ou menos o papo, vamos vencer dentro de casa, em fora, vamos fazer aquele biquinho, empatar ou encaixar o contra-ataque, tentar uma vitória, mais ou menos isso? É, como eu falei, vamos vencer em casa e vamos vencer fora também. Acho que essa é a questão. Se vai acontecer, é claro que é muito difícil nós conquistarmos oito vitórias agora. Impossível não é, é difícil. Mas é fazer logo a pontuação necessária o mais rápido possível. Ô Betão, dentro desse sistema de jogo que o Geni tem adotado, né? Ele passou muitas rodadas, boa parte, podemos dizer assim, da Série B, atuando naquele sistema com três zagueiros. E agora, nas últimas partidas, ele está trabalhando com dois zagueiros. E a gente acredita que ele vai manter esse sistema para o jogo com o Guarani. E a gente vê que o time não sente, né? Isso com três ou com dois, o time se adapta rápido a esse sistema. É para esse jogo com o Guarani. Você acha que é um sistema ideal para ser utilizado? Dentro da sua pergunta, eu tenho que destacar a maturidade do elenco. Apesar de ter jogadores jovens aí também, mas nosso elenco é bem maduro com relação a isso. Sabe se adaptar de acordo com o trabalho, de acordo com o que o treinador necessita. E isso tem acontecido, uma variação de esquema de jogo. Até mesmo durante os jogos aconteceu já de você estar no sistema e mudar para outro. Então, isso é uma atitude louvável do nosso elenco. E como não existe essa dificuldade de adaptação de sistema, então, acho que o Geninho não tem preocupação se vai com três ou com dois. De repente, pode ser por uma questão de ausência de um ou outro jogador que pode dar essa dor de cabeça para ele. Mas, lá fora, eu vou pontuar para você se é ideal ir com dois ou com três. A questão é que, com três zagueiros, muitas vezes, alguns times já fizeram a leitura. No começo, foi uma grande surpresa. Surpreendemos muitas equipes, fizemos grandes partidos. Não que as nossas partidas baixaram de rendimento, mas eu acho que foi pelo contrário. Acho que as equipes começaram a fazer uma leitura e bloquear alguns espaços que estavam tendo. Mas, realmente, não sei pontuar para você se era ideal três ou dois contra o Guarani. Ano encerrando, a gente sabe da sua identificação com a cidade, com a torcida do Havaí, o clube. Fica para o ano que vem ou ainda não foi conversado? Está muito difícil de falar nisso, até porque o foco é outro hoje. Você fica? O meu contrato termina dia 15 de dezembro, agora, no final do ano. Não tive nenhuma conversa formal, vamos dizer assim, com o presidente do Havaí. Então, no momento, não teve nenhuma conversa nem aqui nem fora, vamos dizer assim. Mas, como você falou, todo mundo sabe da minha identificação. Seria ótimo se eu pudesse permanecer. Mas, eu tenho que saber, eu tenho maturidade suficiente para separar as duas situações. Eu sei do momento do Havaí, que é muito importante. Isso a gente resolve em campo. Mas, claro, que também eu tenho que pensar no meu lado profissional. É uma questão que eu quero resolver o mais rápido possível. Mas, vamos aguardar. Vamos aguardar, que eu tenho certeza que tudo vai acontecer no momento certo. Pessoalmente, você não tem identificado? Ah, sim. Seria ótimo para mim, para os meus filhos também, que estão totalmente adaptados aí na cidade. Seria uma boa opção. Ô, Betão, fazendo as contas aqui, dentro daquela matemática, daquela pontuação que será necessária para subir, dando uma olhada aqui, o Havaí, por exemplo, se ele vencer todas as suas partidas dentro de casa, e se não somar ponto fora, ele vai terminar o campeonato com 60 pontos. Ontem, a gente até conversava com o Jutson sobre isso. Ele acredita que vai precisar um pouquinho mais para garantir esse acesso, sem depender de nenhum outro resultado. Olhando aqui hoje, com 60 pontos, teria 90,3% de possibilidade de subir. 61 já aumenta mais, para 97,1%. Para você, qual é a pontuação, pelo que você está vendo do campeonato, que vai ser necessário para garantir, sem susto? Pela conta que você fez, acho que 62 é 100%, hein? 99,3%. Então, 63? Essa é a conta certa. Brincadeira. Não sei, não sei fazer a conta ainda. É como sempre quando eu venho aqui, falo para vocês, as pessoas me perguntam até na rua, às vezes. Ô, Betão, você acha que vai subir quantos pontos? Dá para subir? Eu sempre vejo o próximo jogo, né? Eu posso fazer aqui milhões de contas para vocês. Olha, se eu vencer todos em casa, e empatar três fora, pô, vai dar acesso e tal. Mas, se eu não vencer o próximo, nada adianta ficar fazendo conta do último jogo contra a Ponte Preta, né? Então, acho que para a gente continuar no nosso rumo do acesso, é Guarani vencer. E aí, sim, a gente vai continuar bem encaminhado. Em relação àquele acesso de 2016, dá para você fazer um parâmetro em relação a esse ano atual? Não só de elenco, mas grupo, vestiário, situação como é que estava antes, como é que está hoje? É possível fazer um parâmetro assim, não? Olha, na minha opinião, são grupos distintos. É bem diferente, em termos de comportamento, de um grupo para o outro. Mas, o que é bem semelhante, é que tanto um grupo como o outro sabe trabalhar de acordo com as circunstâncias que é nos dada, né? Com as situações que é nos dada. Então, jogadores que não ficam medindo esforço, são jogadores que são compromissados, comprometidos com a causa, com o clube. São jogadores, tanto, estou falando as semelhanças, tá? São jogadores que, de repente, pensam primeiro no grupo do que no individual, né? Então, acho que a gente tem todos os ingredientes aí, todas as características de uma equipe que quer chegar, que quer vencer e que tem condições para isso. Lendo algumas informações lá do Guarani, né, Betão? Estava dando uma olhada aqui, que o Humberto Louser, ele está imaginando que para esse jogo ele vai ter o time que, na visão dele, ele considera ideal para essa reta final de campeonato. Ele tem a volta do Felipe Maia, zagueiro, do Bruno Mendes, atacante, jogadores que cumpriram suspensão no jogo passado, e ele está só aguardando a situação do William Oliveira. O volante está se recuperando de uma lesão, para saber se vai ou não poder contar com ele. É mais ou menos por aí também, com essa volta desses jogadores, William Oliveira sendo liberado, é mais ou menos em cima disso aí que vocês estão esperando desse Guarani, que está sendo cobrado pela sua torcida por uma queda de rendimento do ataque nesse segundo turno? Sim, sim. Acho que todos os treinadores agora nessa reta final vão colocar... Acho que não tem mais aquela coisa de fazer teste, né? Então, eles vão colocar... Todo mundo vai colocar aquilo que acho que é o melhor, né? Eu acho que o treinador do Guarani está perfeito na colocação dele, que ele vai colocar aquilo que ele acha que é o ideal para o momento. E nós, por nossa vez, a gente tem que tentar neutralizar todas as ações possíveis da equipe do Guarani e tentar também executar aquilo que a gente vem trabalhando, que a gente vem treinando, né? A gente já está analisando a equipe do Guarani desde o início aí da semana. E eu tenho certeza que daqui para frente serão grandes jogos que vão acontecer, jogos emocionantes, assim, acho que para todos os lados. E é um confronto que vai colocar frente a frente, né? Nesse momento, o quinto melhor mandante contra o terceiro melhor visitante. Promete um jogo equilibrado? Sim, espero que sim. Eu acho que muitas vezes esse jogo equilibrado, acho que as pessoas, para quem assiste, fica um jogo um pouco chato, né? Porque é aquela coisa de jogo de cautela, de repente é um ataque e tal, um tenta surpreender, mas eu acho que vai ser um jogo bem... bem bacana para quem for assistir. Legenda Adriana Zanotto